Isso aí galerinha, continuando aqui então, nossa revisão sobre física E, inicialmente vou fazer uma revisãozinha e só ali no finalzinho vão aparecer coisas realmente novas, aliás aqui tem um detalhezinho também que eu acabei não citando naquele mineiro bate-papo, mas vou citar e exemplificar em seguida, tudo começa com o estudo dos gases, antes de nós estudarmos a energia dinâmica, nós estudamos os gases, as propriedades, a expansibilidade e compressibilidade, as variáveis do estado, pressão, volume e temperatura, temperatura sempre em Kelvin, vimos como é que se calcula a energia cinética de uma molécula de gás ou a energia cinética média das várias moléculas do gás, até citamos que as moléculas são no gás ideal, tem gás ideal, gás real e gás perfeito, que é o gás real que se comporta como ideal, alta temperatura, baixa pressão, vimos que as moléculas são idealmente redondinhas, perfeitamente esféricas, se chocam umas com as outras sem perder energia e depois desse estudo nós vimos que a energia cinética das moléculas do gás é chamada de energia interna do gás e é um nome justo, porque ao aquecer o gás as moléculas ficam mais agitadas, então elas contêm mais energia dentro do seu movimento, como essa energia está dentro do gás, é o próprio gás, a gente chama de energia interna, do que depende essa energia interna do gás? depende do número de mols, o número de pacotes de moléculas, e também depende da temperatura sempre em Kelvin, afinal o R é a constante universal dos gases perfeitos, já que é um valor constante e não interfere no resultado. Bom, não pode esquecer que quando eu falo em energia interna do gás, eu estou me referindo a energia cinética das moléculas, eles perguntam isso na teoria toda hora. Outra coisa que é muito comum de a UFSC cobrar e é fácil de raciocinar e eles vão cobrar esse ano de novo provavelmente, quando a temperatura aumenta, se esse ruído aumenta e o resto se mantém constante, esse resultado aumenta e portanto a variação da energia interna fica positiva ou maior que zero, lógico né, quando algo aumenta e a gente calcula a variação fica final menos inicial, como o final é maior que o inicial, o resultado fica positivo. Quando algo nessa vida diminui e tu faz o cálculo da variação que é final menos inicial, o resultado fica negativo. Faz sentido, não faz? Se a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu e a variação da energia interna é negativa, menor que zero. Se for uma transformação isotérmica, se for uma transformação isotérmica, a energia interna é constante e o ΔU dá zero. Quando algo não muda, né, tu faz o final menos inicial, dá zero a resposta, lógico. Legal. Então acabamos de lembrar que o gás tem energia dentro de si. Não estou falando da energia atômica dos átomos, não. Estou falando de uma energia cinética guardada no movimento das moléculas. E sabemos que se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, se a temperatura diminuiu e a energia interna diminuiu e se a temperatura não muda, a energia interna continua constante e lógico, lógico. Um gás pode trabalhar com a gente. Basta deixar ele se expandir. Quando um gás tende a se expandir, ele empurra o êmbolo do motor para cima, né, e com o mecanismo de alavancas a gente faz a roda do carro girar lá ou a indústria se movimentar. Então, como é que se calcula essa energia que um gás me devolve na forma de expansão? Eu deduzi essa forma na nossa última aula. Hoje não precisamos deduzir, basta lembrar que precisa saber a... A pressão faz sentido? Quanto maior a pressão do gás, mais força ele vai empurrar o êmbolo. Legal. E depende também da... Variação de volume. Se o gás se expandiu daqui para cá, o volume variou pouco. O trabalho é pequeno. Se o gás se expandiu dessa situação para essa situação, a variação de volume foi maior, mais energia ele me entregou. Outra maneira boa de lembrar disso é o carro 1.0, que a soma dos volumes dos quatro cilindros ocupam um litro. Quer dizer que a cada rotação completa do motor, eu aproveitei um litro, teoricamente, de expansão do gás. E o motor 4.0 quer dizer que tem quatro vezes mais volume nas câmaras de explosão. Quatro vezes mais energia, pelo menos, ele pode fornecer. Então, trabalho realizado pelo gás depende da pressão e depende da variação de volume. Se tu conhece os dois, multiplica, já sabe o trabalho realizado pelo gás. O que eu não havia citado ainda na outra aula é que no gráfico V versus P, como os que eu vou fazer para vocês logo em seguida, quando tu calcula a área do gráfico, na verdade, estás multiplicando pressão por volume e por isso estás calculando o trabalho. Via de regra no vestibular, quando ele te pede para calcular o trabalho realizado pelo gás, não é com essa fórmula, é com essa ideia. Geralmente, ele fornece um gráfico e tu calcula a área embaixo do gráfico. Já vou fazer exemplos, como eu prometi. Vamos fazer um estudo dessa equaçãozinha aqui. Se o volume do gás aumentou, por exemplo, numa expansão, quando o gás se expande, o volume dele aumenta. Se o volume dele aumentou, é porque a variação de volume foi positiva. E se a variação de volume foi positiva, o trabalho é positivo, afinal, pressão absoluta jamais pode ser negativa. Lembra daquela nossa conversa? Pressão absoluta nunca pode ser negativa. Para uma pressão ficar negativa, só se eu disser que uma pressão que não é zero, é zero. Aí uma outra pressão menor que esta vai ficar negativa. Só a pressão barométrica, a pressão relativa pode ser negativa. Esta pressão é relativa ou absoluta? Então ela é sempre? Já que este número é sempre positivo, quem define o sinal do trabalho? Delta V. Quando o volume aumenta, o gás se expandiu, realizou um trabalho para mim, que nem nos motores. Trabalho positivo. Se o volume diminuiu, eu é que tive que espremer o gás. O gás não se espreme do além. Eu é que espremi o gás. Se eu espremi o gás, eu realizei trabalho sobre o gás. O gás sofreu trabalho. O trabalho fica que nem nos compressores. O compressor, tu liga ele na tomada, ele rouba a energia elétrica e armazena essa energia no gás espremido. Te contém do carro movido a ar comprimido? Não te contém? Certo? Então tu imagina que tecnologia interessante. Comprime ar com o compressor, transforma a energia elétrica em energia relacionada à pressão do gás, e depois usa essa energia aos poucos, liberando aos poucos essa pressão. Então existem carros movidos a ar comprimido, que misteriosamente ainda não ganharam o mundo em função provavelmente de pressões econômicas. Se o volume do gás é constante, então não houve variação. A variação é séria, é nula. E se o gás nem se expandiu, nem foi comprimido, não realizou, nem recebeu trabalho. O trabalho é nulo. Que tipo de transformação é essa? Isovolumétrica ou isocórica. Parabéns pela lembrança. Muito bom. Legal, cara. Já sabemos raciocinar um pouquinho sobre a energia interna do gás, que tem a ver com a temperatura. E sabemos também que o gás pode realizar trabalho quando ele se expande. Show de bola. Antes de olharmos a primeira lei da termodinâmica, vamos revisar um conceito bem simples, que eu, na verdade, acabei de revisar, mas vamos fazer de junto. Vocês sabem que exotérmica é aquilo que libera calor. Endotérmica é aquilo que libera calor. Na química você já vem trabalhando com isso há tempo. Aqui na física, sempre que uma reação for exotérmica, liberar calor, quer dizer que o gás está perdendo calor. E a maneira como as equações foram desenvolvidas, a gente tem que considerar quando o gás perde calor, negativo. A gente considera positivo quando tu joga calor no gás, quando o ambiente acrescenta calor no gás. Então, transformações endotérmicas aqui na termodinâmica, quando o gás recebe calor, é que a gente considera o calor positivo. Então, se falar lá no texto, o gás cede calor, bota na tua cabeça, o que vai ficar menos não sei quantos joules. Um gás recebe calor do meio, calor positivo. E também pode-se pensar mais uma vez no motor. O motor, tu bota fogo dentro do vapor de gasolina com ar, o álcool, o diesel, e gera um aquecimento. Esse aquecimento é que vai fazer o motor se movimentar, certo? Então, nos motores eu tenho que acrescentar calor no gás. Nesse caso, o Q é positivo. Nos refrigeradores, o calor sai lá do fundo da geladeira para o ambiente, não é isso? E foi retirado do freezer, né? Então, naquele caso, no caso das geladeiras, que são máquinas técnicas frias, o calor fica negativo. Aqui eu até subliguei, porque é muito importante que todos vocês tenham na cabeça o significado de transformação adiabática. Agora vai aparecer direto esse nome. E tem que lembrar, então, que transformação adiabática é aquela que nem ganha, nem perde calor. É a quantidade de calor igual a zero. Não é nem exotérmica, nem endotérmica. Quantidade de calor nulo. Isso é uma transformação adiabática. Agora sim. Primeira letra de dinâmica, pessoal, que é, na verdade, o princípio da conservação da energia. Não tem nada de mais. Se tu vai lá e joga uma certa quantidade de calor para o gás, antes de ele se expandir para realizar trabalho, ele tem que ganhar energia nas suas partículas. Ou seja, esquentou o gás. Ele estava tranquilo. Esquentou. Ou seja, uma parte da energia que eu joguei para o gás já foi para a sua energia interna. E só uma parcela, e geralmente uma parcela pequena, da energia jogada para o gás na forma de calor, é que é convertida em trabalho. Falei errado ali uma hora. Vamos de novo. Joguei o que mesmo? É, o nome completo. Quantidade de calor. Energia térmica. Joguei uma quantidade de calor para o gás. A primeira coisa que acontece com o gás. Aumenta de? Não. Antes de aumentar de volume, ele tem que aumentar de? Temperatura. Porque para poder aumentar de volume, ele tem que bater no êmbolo e empurrar o êmbolo. Por que a molécula vai conseguir empurrar o êmbolo se ela não ganhou mais velocidade? Então, antes do êmbolo do motor se expandir, o gás já esquentou. E se ele esquentou quando recebeu calor, é porque uma parte de energia foi para a energia interna. E, geralmente, 30% apenas da energia é que é convertido de fato em trabalho. Beleza? Então, é na verdade o princípio da conservação de energia. Nada se cria, nada desaparece, tudo se conserva. Jogou calor para o motor, uma parte realiza trabalho. Oba! Mas uma grande parte fica presa dentro do gás. Que merda! Nos motores convencionais é aquela ordem de grandeza que eu te contei. Dos R$100, R$70 vai com o canino de descarga e aquece o ambiente. Só R$30 o carro vai para cima e para baixo. Nos carros elétricos, a gente pode chegar a ter até mais de R$80, R$90 de aproveitamento. Por isso, os carros todos serão elétricos num futuro próximo. Agora sim, algo para finalizar o volume 4, é agitar uma estudadinha nas transformações cíclicas e já aproveitar para falar um pouquinho de rendimento e, quem sabe, ciclo de Carnot. Vamos lá. Fique à vontade, amigo.